Olá pessoal, no nosso encontro passado nós começamos a trabalhar com funções e hoje nós vamos fazer o que? Nós vamos pegar a nossa página tabuada, nós implementamos em aulas passadas e vamos utilizar função nesta página. Tá ok pessoal? Então vamos lá, vou vir aqui no meu notepad e vou abrir a página tabuada. Reparem que ela exibiu na tela tabuada por meio deste for, tá ok? Então eu vou fazer o seguinte pessoal, eu vou criar uma função aqui ó, function exibe tabuada. Então qual o objetivo da função? Exibir a tabuada de um número. Mas eu preciso conhecer esse número, né? Para calcular e exibir a tabuada exatamente deste número. Então eu vou fazer o que? Eu vou criar um parâmetro para a função. Um dado que eu preciso receber, né? Para que a função consiga executar as ações. Vou criar aqui uma variável chamada n, que vai ser o meu parâmetro, que vai receber o número que eu vou calcular. Ok? E olha que legal pessoal, aqui dentro do function eu vou implementar a ação de calcular a tabuada e exibir na tela. E eu já tenho isso pronto pessoal, olha lá ó, basta fazer isso ó, jogar aqui dentro. O for para as i atribu zero, enquanto i for menor ou igual a 10, o que que eu faço? Eu vou incrementando i, né? No final de cada laço. E aqui a ação é o que? O cálculo que nós efetuamos e o eco. E agora pessoal, o que eu tenho que fazer no meu programa? Eu não preciso mais do for, ó. Por que não preciso ainda? Porque eu criei uma função que vai exatamente exibir, montar a tabuada de um número informado para mim. Então eu preciso apenas, ó, colocar aqui, ó, exibir tabuada e passar o parâmetro, tá? E onde está esse parâmetro, né? O valor do número para calcular a tabuada? A variável n, ó. Que por coincidência pessoal, é o mesmo nome aqui de cima, tá? Ah Danilo, e se esse valor estivesse em outra variável, por exemplo, i? Teria algum problema? Não. Não teria problema algum, ó. Eu poderia informar aqui, ó, desta maneira, tá? Por quê? Porque esta função, olha lá, ela precisa de um dado, representada pela variável n, né? E esse dado pode ser qualquer coisa, um número, um texto, né? Então, eu passando um dado aqui para a função, pessoal, minha função exibe, já irá funcionar. No caso, né, o dado é do tipo numérico, né? Pois ela precisa efetuar contas, a função. Porque se eu colocasse o número 2, também funcionaria. Só que ele iria executar apenas a tabuada do número 2, ok? E no caso, eu não quero a tabuada do número 2. Eu quero a tabuada do número informado pelo usuário. Aqui eu coloco o número N. Legal? Maravilha, pessoal. Então, vamos voltar aqui, ó. Nosso programinha testar. Olha ali. Tabuada do número 2. Calcular. Perfeito. Legal? Então, conseguimos, olha ali, criar, né? Uma função que exibe a tabuada de um número informado na tela. Agora, em qualquer programa que eu for implementar, que eu precisar exibir a tabuada de um número, eu posso simplesmente utilizar essa função aqui, ó. Tá ok? E olha que legal, gente. Já aproveitando. Eu vou vir aqui, ó. Arquivo. Novo. Vou criar um bloco de comando PHP. Olha lá. Vou fazer isso, ó. Vou chamar arquivinho de funcão. Já tem algum funcão aqui. Funcões, né? Vou colocar assim, ó. Biblioteca Funcões. Pronto. Reparem. Cuidado com as letras em maiúsculo, tá, pessoal? No caso, eu vou deixar desse jeito mesmo. B, U, F, maiúsculo. Salvei. E aqui dentro, pessoal, olha lá. O que eu vou fazer, ó. Vou jogar a minha função. funcãozinha que exibe tabuado, ó. Pronto. Tem um arquivo chamado Biblioteca Funcões. Vai ter um monte de funções que eu posso utilizar. Por exemplo, no meu programa aqui, ó. Tabuada.php Eu não preciso mais escrever aqui, ó. A função da tabuada. Posso simplesmente fazer o que? Dar um include. Lembra? Do comandinho include que eu ensinei para vocês? Include. O que o include faz? É como se ele fizesse uma cópia do arquivo que eu estou informando aqui no meio dos parentes exatamente nesta posição, né? Então, é como se ele pegasse e esse aqui dentro, copiasse tudo que tivesse dentro do documento e colasse aqui. E eu vou dar o include em quem no biblioteca funcões Olha que legal ponto php Agora, se eu rodar aqui o meu programa, ó novamente ele vai funcionar, ó o meu número Só que a função está onde? Aqui dentro do meu arquivo biblioteca funcões que eu estou usando por meio do include, ó Então, nós conseguimos alterar o nosso arquivo da tabuada para que ele consiga implementar o cálculo da tabuada utilizando funções e também utilizando o include Um detalhe interessante caso vocês queiram exibir ou melhor utilizar este arquivo no site de vocês né? Efetuem também o upload do arquivo biblioteca funcões para o mesmo local onde se encontra o tabuado Tá ok, pessoal? Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro